bom galera é vocês viram vários vídeos a respeito do futebol virtual né e cara é simples é só você adquiriu o curso né você é vou mostrar diversas vezes algumas pessoas comentando a respeito do curso então é bom ficar atento né sobre a questão do curso é bom ficar atento preço nosso tá acessível né o link tá na descrição só você clicar no link você fala direto comigo pelo telegram e lá você vai ter mais acesso para mais informação certo é para eu vou fazer aqui o a entrada para gente dar continuidade a conversa é bom pessoal é como eu falei várias pessoas mais de 50 pessoas mais de 50 pessoas adquiriram o curso né e eu recebo diversos mensagens de pessoas muito alegres mesmo com o teste após o teste eles ficaram muito feliz até mesmo pessoas que nem testaram ficaram feliz né por ver o resultado das outras pessoas que é união esse que é legal bom galera é eu gosto de pegar essas entrar aqui no no futebol virtual porque é bem rápido a foi bem fácil para primeiro poder tá identificando é a estatística deles né é ao longo do tempo eu vim estudando a respeito né de como tá pegando exatamente essas entradas como tá pegando de fato esses jogos para fazer com de que forma elas possam e que esse jogo ele possa acontecer de forma positiva certo então eu vim analisando e estudando a respeito de alguns jogos e eu tive né resultado após eu ter o resultado foi treinando treinando fui treinando cada vez mais fui treinando e buscando formas simples para mim tá passando treinando futuramente para algumas pessoas aquilo que eu entendi né e ao entender isso eu busquei mais é uma compreensão que foi fácil né assim a compreensão foi exatamente entender que é o mesmo resultado que eu tenho eu posso passar para as pessoas e elas podem estar adquirindo né é essa mesma visão de jogo eu fiz o teste passei para as outras pessoas essas outras pessoas fizeram o mesmo teste que eu conforme eu passei no curso e elas começaram a ter o mesmo resultado que eu eu havia dito que você poderia ter acima de 5 a mais green sem tomar red recentemente eu recebi é das primeiras pessoas que tinha né é comprar o nosso conteúdo essas pessoas falaram que tiveram 5 mano 5 green 5 assim do nada e a última agora né eu vou mostrar para vocês em outro vídeo é uma pessoa só teve 10 green ele entrou com 800 e alguma coisa ele já tava com esse valor na banca e só fazendo operações no virtual ele subiu para 200 para 1.000 é para o negócio me mordendo aqui ah tá formiguinha ele subiu para 1100 e alguma coisinha ele ganhou em torno aí de quase é 300 reais a 250 reais o saldo dele positivo então é para quem tava aí dizendo que você poderia estar lucrando aí praticamente 50 reais por dia né tem gente que consegue aí fazer é até 300 reais por dia se ela tiver inteligência da hora certo é sobre o meteoramento eu vou tá fazendo um curso esse esse curso ele será bem fácil né mais barata as mesmas pessoas que compraram isso será outro assunto depois eu conto eu vou tá fazendo um curso de meteoramento de como tá de fato enriquecendo aí sua conta bancária certo então bora lá é após eu fazer o curso testar mostrar para algumas pessoas de que forma né ela está operando todos como positivo e negativo vai dar dinheiro para elas é no tempo com o tempo eu entendi que essas pessoas ela poderia né tá fazendo de fato realmente o dinheiro delas sem precisar nem ficar dentro de grupos por aí certo é galera vários testes a gente fizemos nós fizemos vários testes e todos esses testes com diferentes pessoas bateram os mesmos né eu até fiquei muito feliz mesmo com um um cara que com 10 reais ele fez 100 então ele teve 90 reais de lucro 90 reais de lucro e isso é que é interessante é o quão importante é o cara fazer o papel dele o dinheiro dele e o tão legal é o cara ver a pessoa super alegre alegre mesmo de fato muito feliz com o resultado que a gente passou para elas certo né é galera nesse exato momento acabamos de ter um ruim eu tava com 15 reais provavelmente a gente vai para 30 né 40 quer dizer a gente vai para 45 reais é então é isso galera é o link né do nosso curso ele tá tá na descrição né você pode tá entrar em contato com a gente e tá adquirindo aí o seu curso sem temer medo né em breve eu vou tá trazendo mais conteúdo a respeito do resultado da galera porque é bom tá trazendo é conteúdo com o resultado da galera ó 46 reais 46 reais é o nosso lucro agora certo então é isso gravando aqui mais um vídeo para o canal se você não é inscrito se inscreva para fortalecer e aí e aí